E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 156 do Enem de 2016 PPL. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar o número total N de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se a volemia pela concentração de hemácias no sangue, isto é, N igual a V vezes C. Num adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml de sangue, conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma de N igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo que 1 menor ou igual a Q, que é menor ou igual a 10, e Q e N um número inteiro. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade total de hemácias deste adulto, um adulto normal, no caso do nosso exercício. Então o que eu sei? Eu sei que o total de hemácias é dado pela multiplicação entre a volemia e a concentração. Então N, que é o valor que a gente quer saber, é V que multiplica C. Eu sei que a minha concentração normal é 5.200.000, e que a volemia desse adulto, em caso do nosso exercício, é 5.000 ml. Então o que eu faço? Eu faço 5.000 vezes 5.200.000, e depois eu transformo isso em notação científica. Então vamos lá. Eu vou ter N igual a 5.000, que multiplica 5.200.000. Então o que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação desse tamanho, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar apenas os números e contabilizar os erros. Como assim? Eu posso multiplicar 5 por 52 e contabilizar quantos erros eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8 zeros. Então eu vou ter 8 zeros e eu faço 5 vezes 52. Eu sei que 5 vezes 52 é 260. Então aqui eu tenho 260 mais os 8 zeros. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho outro ponto. Então eu tenho 26 milhões. Então eu vou ter que N é 26. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu tenho 26 com 9 zeros. Então eu vou ter 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu tenho 9 zeros, o que eu posso fazer? Eu posso fazer N igual a 26 vezes 10 na 9, porque eu tinha 9 zeros. Mas eu quero que esse valor aqui, ele esteja entre 1 e 10. Então o que eu faço? Eu coloco mais um zero aqui, então eu vou ter 10 elevado na décima, para eu colocar a vírgula aqui no meio. Então eu vou ter N igual a 2,6 vezes 10 na décima. A única coisa que eu fiz, eu desloquei a vírgula para a esquerda. Para isso eu adicionei mais um valor aqui no meu expoente. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, não é uma dica e não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons tutos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto